Grimau. Quanto a Giuseppe Baldini, a aquisição de Jean-Baptiste transformou milagrosamente a sua loja abandonada, chegando a superar sua glória do passado. Finalmente, para Jean-Baptiste, os segredos misteriosos da arte da perfumaria começaram a se revelar. Agora, preste muita atenção no que vou lhe dizer. Assim como um acorde musical, um acorde de perfume contém quatro essências, ou notas, cuidadosamente selecionadas por sua afinidade harmônica. Cada perfume contém três acordes, o cabeça, o coração e o de fundo. Eles somam doze notas ao todo. O acordo de cabeça carrega a primeira impressão, que dura alguns minutos antes de dar lugar ao acorde do coração, que é o tema do perfume. Esse dura várias horas. Finalmente, o acorde de fundo. O rastro do perfume, que dura vários dias. No Egito Antigo, eles acreditavam que só se podia criar um perfume verdadeiramente original, adicionando uma nota extra. Apenas uma essência final que iria se destacar e dominar as outras. Diz a lenda que uma vez encontraram uma ânfora na tumba de um faraó, que quando foi aberta, liberou um perfume que ficou no ar durante milhares de anos. Um perfume de uma beleza tão sutil e tão poderoso, que por um momento fugaz, todas as pessoas da terra acreditaram que estavam no paraíso. Doze essências dele foram identificadas, mas a décima terceira, a principal, nunca foi detectada. Por que não? Por que não? Como assim, por que não? Porque é uma lenda, miolo mole. O que é uma lenda? Esqueça isso.